Eu sou o César, da comissão do Gigante Vermelho, eu quero fazer pra vocês aqui o convite especial pro Baile da Rainha do Gigante Vermelho, dia 3 de agosto, aqui no Recinto de Rodeio Gigante Vermelho, a partir das 7 horas da noite. Venha conosco que nós estamos preparados pra te receber. Mas brota na pista, ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Opa, opa, cabalim Opa, opa, cabalim Opa, opa, cabalim Sentando no macetim Opa, opa, cabalim Opa, opa, cabalim Opa, opa, cabalim Galopando gostosinho Opa, opa, cabalim Opa, opa, cabalim Opa, opa, cabalim Sentando no macetim Me apaixonei Na boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy que é faixa preta